Música Que é uma bomba, dirá que é uma bomba, dirá que é uma bomba. Que é uma bomba. Que é uma bomba, dirá que é uma bomba. Que é uma bomba, dirá que é uma bomba. Que é uma bomba. E uma bomba, dirá que é uma bomba. O fio é que eu não mori Dibode Pumbo 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 É isso, é isso, é isso Eu tenho que ser mais